A decisão de proibir a circulação de ônibus fretados dentro do Terminal Central de Campinas dividiu opiniões. Se por um lado a medida deve desafogar o trânsito no local, por outro os usuários afetados reclamam da distância do novo ponto. A mudança afeta o itinerário de 354 viagens. Segundo a Indec, cerca de 8 mil passageiros deixam de embarcar e desembarcar dentro do Terminal Central. Isso porque o aumento de ônibus fretados no espaço, somado ao crescimento das linhas convencionais, deixou o Terminal pequeno. O secretário de Transportes acredita que a mudança vai melhorar o funcionamento e o trânsito na região, além de aumentar a segurança. Porque eu vou poder fechá-lo novamente apenas para os usuários do bilhete único ou daqueles que compram o bilhete para poder ter acesso ao terminal e pegar o veículo que lhe interessa. E vai também, digamos assim, controlar a pressão das demandas sociais daquele espaço público que todos sabem que é crescente. Quem usa o terminal aprovou a alteração. É menos trânsito aqui dentro do terminal. De manhã é muitos ônibus, muita gente. Eu acho que essa mudança aí vai melhorar bem. Já quem depende do fretado, que teve o ponto de alguns veículos transferido para a frente da Estação Cultura, não teve a mesma opinião. Eles estão reclamando que está parando muito longe. Não ficou bom não. Por quê? Ah, porque a gente tem que andar muito, né? As empresas continuam proibidas de pegar passageiros em algumas vias da região central. Em 2009, a Prefeitura de São Paulo proibiu a circulação dos fretados no centro. Mas aqui em Campinas, a Indec afirma que nenhuma medida desse tipo deve ser tomada por enquanto. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Campinas e Região informou apenas que vai acatar a decisão. Mas aqui em Campinas e Região informou o início da Estação Cultura de Passageiros por Fretamento de Passageiros por Fretamento de Passageiros. Obrigado.